Me sinto melhor, voltei a respeitar-me, foi-lhe o meu pior Que me recordei, de onde veio, que me recordei, de onde veio, que me recordei Mami vem, a situação aquece, vamos fazer sem pressa Mami sobe e desce, sem muita conversa Mami sobe e desce, sem muita conversa, Mami sobe e desce Saio com uma tilha pela noite pro cu, quero-te sensual, mas já cujo e permudo Baby, esse corpo sexy, teu cheiro é droga, tipo exes E deixa-me percorrer esse corpo, então não é champanhe como o louco Deixa-me percorrer esse corpo, então não é champanhe como o louco Uma noite comigo, vai-te saber a pouco 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 Man sobe e desce, man sobe e desce, man sobe e desce Deixe! 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 Sobe! 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 Deixe! 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 Sobe! 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 Mami na minha vida já existe filar Não te podes apaixonar Só pela prestação na cama Focado no futuro não perco tempo Quando o telemóvel se chama Trabalho-me duro Porque só o sucesso me acalma Mas esta noite a loucura prevalece Por isso mami... Sobe! Deixe! 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 Esta noite vou falar no teu ouvido E dizer o que me apetece Nesta noite vou ser o teu bandido Quero sentir esse ass Quero sentir esse ass Quero sentir esse ass ến Mãn sop deixe Mãn sao deixe Mãn sop deixe Desh, 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 desh Sob, 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 sob Desh, 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 desh Sob, 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 sob Mãn Sob Deix Mãn Sob Deix Mãn Sob Deix Mãn Sob Deix